Fala galera aqui é o Atos e hoje eu quero testar mais mods muito loucos de Minecraft pra ver como eles funcionam e se são bons mesmo então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo porque aqui eu sempre trago muitos mods muito bons de Minecraft o primeiro mod que eu quero testar galera é o Dynamic Crease é as árvores dinâmicas, ele deixa as árvores bem mais realistas vocês podem ver que aqui ela já tem um galho bem mais interessante e quando eu chegar aqui e quebrar essa árvore opa opa errei, vamos lá, quando eu quebrar a árvore ela vai cair olha só que loucura galera e aí quando ela cair provavelmente ela vai virar os itens aqui estão os blocos de madeira, ela também gera stickers e aqui são, o que é isso aqui galera? ou a corn, provavelmente são sementes ou alguma coisa assim é galera, aí a gente pode plantar outra árvore no lugar aqui a gente pode cortar mais algumas árvores e ela vai dar o efeito realista opa, essa aí caiu por cima das outras galera então essa aqui vamos cortar pra lá essa aqui, aí ela vai cair pra lá e oooooooopá caiu e agora eu vi galera, as árvores crescem progressivamente vocês viram que eu plantei a muda, ela tava assim e aí agora já cresceu e já tá assim galera, muito interessante isso aqui será que se eu pegar um pó de osso e fazer essa árvore crescer ah galera, eu consigo ver ela crescendo que coisa interessante galera olha só, ela cresce progressivamente isso aqui é muito interessante e galera, eu acho que vocês repararam nessa cabeça que eu tô usando desde o começo desse vídeo isso aqui é um item do mod Better Animals Plus esse mod adiciona uma série de animais no jogo e nós vamos testar eles agora e ver como é que são esses animais tem o urso pardo tem o urso negro o cervo o abutre barbudo que loucura o lobo feral tem o coiote olha só o coiote galera tem a raposa tem a tarântula nossa, uma tarântula galera tem o hirschgeist hirschgeist sei lá o que é isso é um bicho que é só esqueleto eu acho tem a cabra essa aqui daqui a pouco vai ser adicionada no Minecraft tem a água viva a água viva eu tenho que botar na água galera senão ela morre aqui ó tem o fazão tem a rena tem o javali o esquilo o pássere acho que era pra ser passarinho mas tá escrito pássere tem o texugo tem lampreia que que é isso galera caranguejo limulidae é um peixe provavelmente tubarão esse aqui era o que esse aqui não tem nome galera bom peru zotspire zotspire que que é isso nossa o que que ele tá fazendo com o peru sai bicho ruim verme de bobbit e uma lombriga galera bus ah o pato provavelmente é pato ou marreco sei lá e esse aqui é uma sei lá um minhocão ou é um peixe provavelmente é um peixe e o mod também adiciona peru cozido pra gente comer que loucura ai tem também a morsa galera a morsa agora galera pra mostrar o próximo mod eu vou ter que construir ih eles tão brigando bom deixa eles eu vou ter que construir uma plataforma de combate vocês já vão entender porque o próximo mod é um mod meio que de guerra mas é uma guerra um pouco diferente galera eu construí uma plataforma aqui bem simples é só com essa divisória no meio ai a gente pode baixar ela e subir ela porque o próximo mod que eu quero mostrar pra vocês é o mod dos clay soldiers é esse mod que adiciona uma série de bonecos de argila tem até cavalos e outros animais nós vamos testar porque dizem que esses bonecos vão brigar entre si então eu soltei aqui 16 bonecos de argila aqui eu vou soltar mais 16 são os bonecos verde e do outro lado eu vou soltar os bonecos vermelhos e galera ih eles pulam por cima do muro não 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 eu errei o projeto disso aqui tinha que ter dois de altura ai 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 mas deixa eles brigarem vamos ver quem vai ganhar essa guerra eles estão bem loucos eles se odeiam enquanto isso eu podia ir pegando aqui um tijolo pra eu fechar melhor essa parede aparentemente essa briga vai demorar um pouco alguns caíram lá fora eu não sei qual time que ficou mais desfaltado e o interessante é que quando eles se matam eles dropam o boneco então eu acabo não perdendo o boneco quando eles morrem o que é bem interessante pra gente se divertir fazendo guerrinhas desses soldados eu acho que o vermelho levou a pior é o vermelho perdeu e galera o verde ganhou valendo nossa sobrou muito dos verdes então vamos fazer assim vamos botar mais uns vermelhos aqui pra eles brigarem e agora o vermelho tá levando a melhor bom ai a gente já coloca o verde de volta e podemos pegar outras coisas também podemos pegar cavalos marrons vamos ver ai ai eles montam nos cavalos galera muito interessante nossa e também o que mais eu poderia usar poderia usar coelhos vamos ver o que eles fazem com os coelhos ah eles também montam nos coelhos nossa e o que mais a gente tem aqui a cássia gico o que é o gico galera deixa eu pegar 16 aqui e vamos lançar eles aqui aparentemente eles também montam no gico que loucura e eu acho que só sobrou os vermelhos tem um verde aqui que tá meio viajando vamos colocar os verdes de volta essa tartaruga a gente ainda não viu o que faz vamos botar aqui tartaruga acho que independente da cor eles usam ou não ou não a tartaruga azul não tá sendo usada então vamos pegar a tartaruga vermelha talvez não essa tartaruga é de netherrack na verdade é galera acho que a tartaruga ah um montão na tartaruga beleza e ai a gente pode botar outros soldados de outras cores aqui e a guerra vai ficar mais épica ainda vamos botar os laranjas os azuis os rosas nossa que loucura galera vamos pegar mais vamos pegar mais vamos colocar verde claro também e o azul claro uou bom agora eu acho que eu coloquei gente demais ali e eles vão ficar brigando isso vai demorar um pouco pra essa guerra acabar depois a gente volta aqui e vê quem ganhou agora galera eu quero mostrar o próximo mod pra vocês só que pra isso eu preciso achar uma ovelha não é tu tu não serve pra esse mod e eu também preciso pegar uma espada pode ser até uma espada de ouro pra mim não faz diferença aí vamos ver o que a gente acha ali ali tem uma ovelha beleza aí deixa eu colocar em terceira pessoa e eu vou matar essa ovelha em terceira pessoa vamos ver se eu consigo aí ó vocês viram o que aconteceu pera deixa eu mostrar pra vocês de novo que talvez vocês não viram bem ó eu vou matar a ovelha e vem cá ovelha não mais uma vez vem cá aí ah não não a grama tapou bom quem viu viu quem não viu volta o vídeo e tenta ver eu acabei de absorver a alma dessa ovelha olha só que loucura e aí eu posso me transformar em uma dessas ovelhas então eu vou apertar enter aqui e ó galera eu tô virando ovelha nossa eu virei uma ovelha agora eu sou uma ovelha será que eu posso pastar o que eu posso fazer como ovelha será que eu posso quebrar blocos não eu não posso fazer nada como ovelha galera ah não mas eu posso quebrar blocos sim é eu posso quebrar blocos e será que eu posso atacar outras ovelhas ou atacar outros animais vamos ver vamos ver aqui tem um urso eu vou atacar o urso ó galera talvez eu teria que botar no modo survival aí seria mais interessante essa briga e o urso tá me vendo não 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 me ataca o urso não me ataca bom aí se apertar aqui eu posso voltar ao meu estado normal tem uma rodinha bem legal tipo a do GTA a gente pode por exemplo virar um creeper galera vou matar esse creeper peraí peraí morre creeper aí aí absorvi ele galera pra eu virar um creeper agora eu vou apertar aqui e aí vocês estão vendo ali em cima do creeper tem um ícone que diz que ele pode se disfarçar entre os mobs eu vou virar o creeper agora e aí a gente pode nossa que loucura andar por aí como se fosse um creeper aha eu sou um creeper oh man e agora que eu vi a gente também pode matar esses mobs aqui do outro mod e se disfarçar como se fosse eles eu vou matar esse urso aqui e vamos absorver a alma dele oh absorvi absorvi e aí eu posso virar um urso galera eu achei que ele só ia aceitar os mobs normais do minecraft mas não não galera eu virei um urso também agora você está me dando uma ideia será que eu posso virar um ender dragon meu único problema é que eu ainda estou em formato de urso vocês já viram um urso matar um ender dragon agora vocês vão ver eu acho que eu vou ter que matar ele na espadada mesmo não pode ser comando porque senão eu acho que o mod não vai fazer a leitura do jeito que tem que ser então não vamos arriscar vamos matar ele na espadada mesmo só eu ficar aqui batendo nele e está tranquilo também quando ele sai voando a gente acerta ele na flechada mesmo está quase está quase vamos matar aí beleza beleza vamos ver se eu vou absorver a alma do dragão sim ou não vai 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 passa para mim passa para mim não 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 veio para mim ah não 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 acredito nisso não galera eu não absorvi a alma do dragão aaaah eu posso virar um soldadinho bom beleza vou pegar todo esse xp como soldadinho bom eu quero ainda me transformar num alce então vamos pegar a alma desse alce para eu virar um alce absorvi absorvi agora eu vou escolher aqui o alce aqui está o alce vamos dar enter e ooooh virei um alce ooooh galera esse mod de se transformar nos animais é o mod morphe então baixa lá e testa quem quiser muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final deixa o like se inscrevam no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo seja membro do canal clica no botão azul que está aparecendo aí embaixo que vai me ajudar muito assista o vídeo que está aparecendo aí do lado que eu tenho certeza que vocês vão gostar valeu falou e até a próxima fui oi